Fala aí galera do YouTube, eu sou o Rafael do canal Sazma, aqui ó, Repoxiflor Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, neste vídeo aqui eu vou iniciar o passo a passo Top Coach número 3, tá ok? Este vídeo é de número 3 Pra quem ainda não assistiu o 1 e o 2, eu vou deixar aqui em cima, ó, a playlistzinha Vai lá, tem um vídeo, tem dois e este é o terceiro E posteriormente nós faremos o quarto, tá ok? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês a aplicação do Efeitos Pérola sobre a nossa base Vamos lá? Vem com a gente! Estamos aqui na aplicação de mais um Efeitos Pérola Olha aí que show de bola Acabou de ser feito Só fechar a porta aqui, que eu sou sozinho na aplicação aqui Pessoal aparelho pro lado de fora Olha aí que show de bola E aí E aí Presidente E aí E aí E aí E aí E aí no final do vídeo também eu vou deixar lá os vídeos referente a parte 1 e 2 desta aplicação agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês nós caminhando sobre esse piso pérola como ele ficou e lembrando que ainda falta o top coat o 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 Se você quiser acompanhar a aplicação do próximo vídeo, não se esqueça de estar lá embaixo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho que assim que possível o YouTube entregará para você a notificação do próximo vídeo. Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!